No mês de setembro nós temos a campanha Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio e neste sábado a Igreja Casa do Pai vai promover uma caminhada em alusão a essa campanha e nós estamos aqui com o pastor Eduardo da Igreja Casa do Pai de Guaxupé Pastor, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal TV Sul Fala um pouquinho pra gente desse evento tão importante, né? Boa tarde Adriano, Deus abençoe mais uma vez Esse evento da passeata pela vida, eu creio que vai ser algo profético, algo abençoado para a cidade de Guaxupé Nós temos visto que muitas pessoas estão sofrendo com depressão, ansiedade acelerada pessoas que querem tirar a sua vida e nós queremos levar a esperança a esperança através da palavra de Deus, através de um contato maior com a sociedade profetizando e abençoando esse povo de Guaxupé e falando que a vida vale a pena, ainda mais se a vida estiver junto com o Senhor Jesus Qual que é a importância de unir a fé e a saúde mental na prevenção ao suicídio? Então Adriano, a depressão, a angústia, a ansiedade são algo que desde a época do próprio Senhor Jesus já estava presente, né? Ali ele fala, não andeis ansioso por coisa alguma Então eu creio que a fé, quando a pessoa está perto de Cristo, perto de Jesus ela vai estar ali com, como eu posso dizer, com um conforto maior ela vai estar ali com a fé aumentada e isso vai fazer com que ela repense ela vai se sentir amada porque o maior amor que nós tivemos à prova até hoje foi Cristo na Cruz do Calvário e nesses nove anos da Igreja Casa do Pai nós preocupamos com as pessoas e queremos ver as pessoas bem queremos ver a sociedade sadia não queremos ver ninguém tirando a sua vida pelo contrário, mostrando para todos que a vida vale a pena E a passeata, ela vai sair de qual local e qual hora? Às 16 horas, a gente vai estar ali na Praça da Santa Cruz iremos sair rumo ali à Igreja Casa do Pai na Avenida Valmor Álvaro Toledo Russo aonde chegaremos e teremos um período de louvor três horas de louvor e adoração para celebrar mesmo a vida abrindo assim a festividade de nove anos da Igreja Todos estão convidados, religiões, pessoas que estão enfrentando problemas emocionais também, né? Toda, toda a sociedade está convidada a passear com a gente ali a profetizar com a gente e a levar esperança porque eu creio assim, que uma voz gritando é uma coisa agora uma cidade gritando e profetizando vida vai trazer um grande mover espiritual para a nossa terra E pastor, para a gente finalizar qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão passando por dificuldades emocionais, né? Enfrentando esses problemas A mensagem que eu gostaria de deixar, Adriano é não desista de você não desista de você porque a vida é muito valiosa a vida é uma preciosidade muito grande e se você crer no Senhor Jesus que Ele deu a vida por você vale a pena viver dê uma chance para Jesus mudar a sua história não tire sua vida pelo contrário, entregue ela na mão de Jesus